Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir em roupa de impresse As luzes aberturam Como eu não sei me avisar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sobre a vida, a vida agora é nossa Senhora aqui, a parecida Ilumina a minha imensura e funda o bem da minha vida Sobre a vida, a vida agora é nossa Senhora aqui, a parecida Ilumina a minha imensura e funda o bem da minha vida Sobre a vida, a vida agora é nossa Senhora aqui, a parecida Então, quanto tempo tem oliva Quero arravar É uma mistura Não sei se todas Quero arravar